O que é isso? 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 Caraca! Eu vou de novo! O que é isso? Um inimigo resta. Debra o Seacrest, tá? Aaaaaaii, caralho! Um inimigo resta. Um inimigo resta. Fala na boca! Fala na sua direita! Fala na sua direita! Acai a caindo! C utiliza! C'ta acertou! Defia! Nascai ao invés! 43 na vai, foi isso, 42 no solo 43 na vai, que foi? Para o varando, tudo isso Pega boa, porra Mano, o cara entrou certo Ai, tava aqui já Fui pra mim Não deu, não deu, valeu, valeu Tem um costa Boa boa, mata esse cara Calma, 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 eu mato Peguei Meio, meio, meio Felipe, cuidado, não dá cara Ai não O último jogador O último jogador Que leve ai O cara só desceu o spray ali Nossa senhora Essa ultima quando tiver... Ai não pode Tá, tá os dois metal Cuida tá bem, eu acho, mano Cuida tá bem, eu acho, mano Tô de xerife, mano Mas... Tem um de mandar ai, velho Oitenta dele, sessenta Boa, mano, nossa que susto que eu tomei Mano, o cara abre exatamente onde tá mirando Porra é essa? Pode vim, pode vim, pode vim Reina aqui, reina e cypher aqui, mano Dá pra nem virar Calma, calma Felipe, calma Felipe Tendo, cento e dois Aậ, vai até aqui ó Aqui Tem até mesmo Fim, venha 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 Ores e ores reforçam. Eu tenho que encontrar você. Eu tenho que encontrar você. Eu tenho que encontrar você. Você pode passar se quiser. Tem ninguém no banco. A gente vai ficar falando da fita. Aqui. Boa, Uron, amassou. Mais um jogando. Os dois ali. Ajuda, mano. Por favor, velho. Ajuda, mano. Só fecha a família. Tá botado. A mira com a graça no meu pé, mano. Mais difícil, hein? Não, mano. Dê do bt aí. Dê do bt, mano. Aish. Silence. Tô com medo. Vai ter que ter isso que inclui. Bomb. É B, é C, tá? É C, já tô no C. 30 segundos mais. Boa, matou o Forno. Pode ter um B, cuidado. Cinco plantas. Um inimigo restituindo. Boa, salva do Bomb. Vamos junto. Fazer a smoke no fundo. Cannon errei. Três balas. Caralho direita aqui, ó. Caralho direita aqui, ó. Não. Tá fundo, tá fundo, tá fundo. Vou clicar. Por favor, por favor, Deus. Vai, 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 vai. Trouxe. Choc, choc. Choc, choc. Choc, choc. Choc, choc. Ai, eu precisava de C. Choc, choc. Tem um B, que tem o B pra você, ó. Faz o seu nome, vai. Calma, calma. Deve estar de D. Deve estar de D. Tem de D, eu fico comigo. Você perdeu Você perdeu Você perdeu O que é isso? Bloquei ai também O bong Boa, bomb Não, não, botar lá Spike plantado Vou botar meio ainda Tem mais Sky e meio Mais um meio Ok, eles subiram Você tem ult, viu Kai Dedei Spike plantado A Um inimigo resta Oh Aí Defender ganha Tchau Tchau Tchau